O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um novo alerta de chuva para 249 cidades mineiras. Governador Valadares e a já castigada cidade de Assucena estão na lista. De acordo com o Instituto, pode chover entre 50 e 100 milímetros por dia. O temporal pode ser acompanhado por ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. O alerta é válido até às 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 30 de janeiro.